E aí, tudo bem? E aí, Batata, beleza? Quem é você, cara? Eu sou o Katz. Então, Katz, a gente tá fazendo um catálogo pra tocar em rodinha, Jam Session. Legal, legal. Tô pegando a sugestão de todo mundo que quer participar do Jam Big Unha. Tem alguma sugestão aí pra próxima rodinha? Eu vou sugerir pra galera aí o aonde quer que eu vá dos Paranormal de Sucesso. Manda bala, dá uma palhinha aí. Manda bala, dá uma palhinha aí. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Isso aí. É nóis.